Fala galerinha, o Minuto Eleva é desta sexta-feira, nosso 12º dia de agosto de 2022, destaca mais um dia muito forte para as bolsas, sexta-feira, quarta semana consecutiva de alta do S&P 500, o maior rally desde novembro do ano passado e todo o noticiário vem pela ideia de que talvez o pior esteja passando no quanto que diz respeito à inflação os dados do CPI dessa semana, toda a confirmação e fala dos presidentes do FED locais vão dando uma ideia de que na próxima reunião em setembro a gente vai vir com meio ponto percentual e não 0,75 e que portanto o fim desse ciclo lá para 23 estaria um pouco mais programado o que traria previsibilidade para as ações, consequentemente um reajuste de portfólio foi isso que a gente viu S&P 500 subindo 1,73 na sessão de hoje o petróleo viveu um dia de correção, mesmo fechando aí a semana no terreno positivo o petróleo fechou em queda de 1,56% por aqui dólar em queda real ganhando força, isso é todas as moedas no mercado emergente reajustando posição de ontem, muito atrelado à entrada de fluxo de capital estrangeira o interesse de comprar renda fixa, principalmente o movimento pré, ontem houve um leilão do governo de títulos pré-fixados e teve volume recorde do ano, muito em função também desse fim de ciclo e aí investidores também estão aproveitando para alocar e trazer de volta esses recursos para o mercado brasileiro, dólar forte para baixo queda de 1,67% e o índice Bovespa foi para 112 mil pontos, subiu forte hoje, alta de 2,78% uma alta muito forte, atribuída a fluxo de capital estrangeira temporada de resultados chegando aí no seu finalzinho atribuindo resultados resilientes, lucros menor evite evidentemente por conta de mais comprimida inflação mas com alguma previsibilidade, quando a gente diz respeito a Gaires, muito legal os resultados e portanto o índice Bovespa aí fechando forte na semana a sua quarta alta consecutiva registrando 5,91% de alta semanal a maior alta das últimas três que a gente vem observando o índice Bovespa aí gravando 112 mil pontos destaque negativo para a senhora Ibovespa ficaram para a Natura que caíram 10,36% num posicionamento aí em função da divulgação do resultado e também em função da divulgação do resultado Magazine Luiza foi a estrela hoje das ações que acompanham o Ibovespa subiram 17,76% Minuto Eleva fica por aqui, mas olha, eu aproveito para fazer um super convite para você próximo domingo no meu canal do YouTube Rafael Figueiredo, digita lá domingo com Rafi 9 horas da noite ao vivo, eu volto a gente fazer esse panorama da semana entender melhor se isso é repique ou reversão trazer um contexto bem completo para você você não perde por esperar domingo que vem no mais, quero agradecer toda a sua companhia ao longo da semana desejar um ótimo final de semana te vejo no próximo domingo domingo com Rafi ou na próxima segunda para o próximo Minuto Eleva um grande abraço e até lá tchau tchau tchau